Eresê, e o papel do BNDES nesse cenário todo de crise, de confusão? O BNDES também está passando agora por um período de restrição orçamentária, ou pelo menos de inflexão na sua política de concessão de investimentos. Que papel vocês projetam para o Banco de Desenvolvimento daqui para frente? Como vocês podem ajudar a fomentar e a incentivar investimentos no setor de telecomunicações? Bom, Samuel, o BNDES, historicamente, é um grande ator no financiamento do setor de telecomunicações. O maior, talvez, não é? Não sei se é o maior. Fora os próprios investidores. É, eu levantei a estatística e o banco participa, em média, com 10% a 15% dos investimentos do setor ao longo dos anos. Então, em períodos em que a gente tem picos de investimento no setor de telecomunicações, a gente chegou a financiar por volta de 5 bilhões de reais em investimentos. Em anos de maior restrição ou de maior maturação dos investimentos, a gente está aí na ordem dos 3 bilhões de reais em investimentos em telecomunicações. Então, a gente tem financiado, ao longo da história do setor, sempre tem tido uma participação importante. Além do financiamento tradicional, então, assim, do que aquilo que a operadora escolhe investir, o banco considera e olha para dentro e vê e fala assim, eu tenho um funding muito nobre. Então, quando a gente olha para a nobreza do que é o investimento em TJLP vis-à-vis a taxa que o mercado brasileiro opera hoje, a gente também busca olhar e direcionar ou orientar esses investimentos para aquilo que a gente considera mais nobre dentro do setor de telecomunicações. E aí, a gente, ao longo do tempo, tem direcionado muitos desses investimentos para o financiamento a máquinas e equipamentos produzidos no Brasil, e isso tem um resultado, assim, o BNDES é um ator importante no financiamento de longo prazo das máquinas e equipamentos feitos no Brasil. Só para vocês terem uma noção de números, esse financiamento de máquinas e equipamentos já chegou a 1,4 bi, incluindo como compradores de máquinas e equipamentos, não só as grandes operadoras, mas também os provedores regionais. E agora, também, a gente vê uma retração de investimento em 2015 e 2016, e essa aquisição chega da ordem aí, variando aí entre 500 e 800 milhões de reais, tá? Então, assim, essa é a ordem, são os grandes números que a gente vem falando. Falando em prioridades, a gente, recentemente o Banco Tem, de fato, a gente teve a oportunidade de fazer uma rediscussão do papel do banco na sociedade e, o que é interessante, é que a gente recebeu lá na casa uma diretoria que tudo pergunta o porquê e qual é o impacto daquilo que a gente está financiando, né? Eu acho que essa é a palavra que eu mais respondi nos últimos cinco meses, foi impacto. Dimensione, por favor, o impacto daquilo que vocês estão fazendo. E a gente, quando olha para o setor de telecomunicações, até que nem foi tão ruim assim, dimensionar, nem foi tão difícil dimensionar o impacto. O que a gente olhou, por exemplo, falou-se hoje mais cedo da UIT, o rapaz da UIT falou das metas do milênio, da ONU. A gente, buscando as metas do milênio da ONU, você fala, você vê que telecom está em tudo. Está em redução de pobreza, está em conectividade, está ali. Ela é pervasiva, hoje em dia já é pervasiva demais e é muito tranquilo de justificar. E, dado essas características, a gente reconhece e reafirma dentro das prioridades do banco que telecomunicações é um setor que está dentro de infraestrutura. Então, quando a nossa presidente ou quando alguém do banco vem e diz que infraestrutura é a prioridade do BNDES, a gente está falando em telecomunicações também. A gente fala também que uma segunda prioridade do banco é produtividade. E telecomunicações também está relacionada com produtividade. Então, assim, é claro que a nossa postura e o nosso olhar de hoje, mesmo em um momento de inflexão, em um momento de uma nova realidade do BNDES, é manter o financiamento às operadoras de telecom. Falando não só de equipamentos, eu queria trazer também outros dois elementos importantes que a gente considera no financiamento das telecomunicações, que é, a gente vem discutindo com muitas operadoras e até alguns anos atrás a gente começou essa conversa, que é os investimentos relacionados à inovação. A operadora, a gente tem a visão de que a operadora de telecom tem que sair um pouco do conforto, do conforto de ser o provedor de rede. A competitividade do mercado e a realidade da evolução do mercado vai demandar isso das empresas. E o banco reconhece e se interessa por esses investimentos que saem um pouco fora da caixa. Então, a gente já tem visto operadoras investindo em big data, em análises mais sofisticadas de gerência de rede, por exemplo, e são coisas que a gente tem muito interesse em estar apoiando, porque entende que isso traz maior produtividade e traz maior competitividade para o setor. É claro que a evolução da Internet das Coisas também vai trazer uma nova realidade para o setor. E aí, nesse ponto, ainda falando de inovação, esse ponto da Internet das Coisas, o banco, em conjunto com o MCTIC, está se posicionando, vai contratar, na verdade, a McKinsey para fazer um amplo estudo de proposta de estratégia e política pública para a Internet das Coisas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente entende, e acho que o MCTIC está de acordo com a gente, que a gente vai precisar fazer escolhas, vai precisar olhar para os diversos setores da economia e entender quais são os impactos da Internet das Coisas e onde é que o Brasil precisa ter uma estratégia muito clara, que o Brasil deve ter uma estratégia muito clara para se posicionar. E eu não tenho dúvida de que as operadoras, que o setor de telecomunicações, assim como o resto, o setor de TIC inteiro, tem um papel de extrema relevância nisso e o BNDES pretende ser protagonista, não só na proposta da política pública, mas também no desenvolvimento de soluções para financiar essa realidade. Só para finalizar, a gente também está gestando uma novidade para o setor de telecom para as próximas semanas aí, que é uma discussão do que a gente está chamando de conectividade inclusiva. O que quer dizer isso? A gente, acho que o painel anterior foi muito feliz quando se falou na divisão de quatro Brasis, e a gente também reconhece isso. Assim, olha, financiar expansão de banda larga em cidades ou em regiões que têm plena competitividade ou plena viabilidade econômica, ok, vamos fazer e vamos apoiar. Agora, o que eu quero mesmo, como um banco de desenvolvimento, é financiar a implantação de redes em regiões em que o meu funding de TJLP vai fazer uma diferença. Ali é que a gente pode, a gente quer conversar, e a gente está chamando isso de conectividade inclusiva. Além dessa questão das regiões de baixa viabilidade econômica, a gente está incluindo também nesse conceito as conexões nas escolas públicas e nas unidades básicas de saúde. A gente já falou sobre isso ao longo do dia, e eu queria só afirmar que o BNDES está participando de todas essas discussões e entende que tem um papel interessante e relevante nesses assuntos. Isso para empresas de qualquer tamanho? Não tem nenhuma restrição de porte ou de área de atuação ou nada disso? Sim, sim, para empresas de qualquer tamanho. Na verdade, a gente hoje já faz operação, por exemplo, com pequenos provedores regionais. Essa é a realidade do banco.